Salve, salve, rapaziada, tá piscando, tá gravando, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo alucinante do canal Smoke Drives e é o seguinte, direto de Mojiguassu, velocitar 40 anos de estoque caro Claro, Smoke Drives jamais deixaria de marcar a presença, tá eu, o Arnaldo, o Falso Camacho, o Luiz, se filma, ó o cameraman do dia E é isso galera, vocês vão acompanhar tudo, que eu não vou deixar nenhum detalhe de fora desse estoque O Falso Camacho, o Falso Camacho, o Falso Camacho O Falso Camacho, o Falso Camacho, o Falso Camacho